Como é a cirurgia de adenoide? Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é o procedimento em si, tá? O que que acontece quando a gente vai levar uma criança pro centro cirúrgico? Bom, primeira coisa, é... Na internação, né, assim, os pais ficam com a criança no quarto, tá? E aí depois, na hora de ir pro centro cirúrgico, geralmente vai um acompanhante, tá? Até a sala de cirurgia. Isso nos hospitais que eu opero, tá bom? Então eu vou dizer dos hospitais que eu conheço. E aí, geralmente vai a mãe ou o pai até a sala de cirurgia. E a primeira coisa que a gente faz é dar uma máscara, tá? Com um anestésico inalatório, tá certo? Esse anestésico inalatório é o primeiro passo da anestesia, tá? E aí isso faz com que o procedimento fique mais confortável pra criança, tá? É... Geralmente a gente brinca que vai ser um cheiro ruim, tá? E aí, na hora que começa essa inalação, algumas crianças já dormem direto, algumas crianças têm um período de uma breve agitação de alguns segundos, e aí a criança tá anestesiada. Nesse momento, a gente retira o responsável da sala, tá? E é só a partir daí que a gente vai fazer os procedimentos de anestesia, como, por exemplo, pegar uma veia, né? Fazer a monitorização e tudo mais, tá? Uma vez que foi anestesiada a criança, inicia o procedimento da cirurgia em si, tá? Então são colocados campos, né? Assim, pra deixar só realmente a região do rosto, a amostra. E pra cirurgia da adenoide, eu costumo fazer com a câmera pelo nariz, com o aparelho que faz a raspagem da adenoide pela boca, tá? Dá pra fazer também com a câmera pela boca, em algumas situações eu também acabo usando dessa forma. Isso é muito da preferência do cirurgião, tá? Se a câmera vai pela garganta direto ou se a câmera vai pelo nariz. Eu prefiro pelo nariz porque a minha experiência é maior dessa forma e eu me sinto mais confortável, eu consigo visualizar melhor as regiões mais delicadas da cirurgia. Por conta de precisar colocar o aparelho pela boca, a gente precisa usar um abridor de boca, né? Que é um aparelho que a gente chama de um afastador autostático, que traciona e a boca da criança fica aberta o tempo inteiro, né? E aí, inclusive se a criança tiver com algum dentinho mole e tudo, a gente até tira ou pede pros pais tirarem, ou a hora que tá anestesiada a gente tira pra não acontecer do dente se perder aí nesse momento. Terminada a cirurgia, retiramos tudo, tá? E aí a criança vai acordando da anestesia e aí segue pra sala de recuperação pós-anestésica. Nessa sala, o responsável pode ficar junto novamente, tá? E aí, depois que a criança já tá mais acordadinha, que já conseguiu tomar um suco, uma água, aí ela segue pro quarto. Dependendo da idade da criança e das condições da cirurgia, a criança pode ser liberada no mesmo dia pra casa e às vezes precisa passar a primeira noite no hospital.